Fala meus queridos, minhas queridas, tudo certinho aí com vocês? Hoje vai ter um vídeo com o Pavo 20. Primeira vez aqui, desde quando ele chegou aqui o tempo abriu um pouco. Então hoje vai dar pra voar, vai ser bem legal. Vou ter um espaço bem maior do que lá dentro de casa. Então aqui dá pra voar mais livremente sem passar muito sufoco. Tô aqui na quadra esportiva da Universidade da cidade que eu moro. É um local que não tem ninguém por enquanto. Não tá tendo nenhum evento, então dá pra voar aqui tranquilamente, com segurança. Tem uma região aqui, bem na frente, que tem essa graminha baixa. Eu acho que eu vou voar mais por aqui mesmo, porque se cair o estrago vai ser menos no drone. Aqui o chão é de um cimento, então vai ralar, pode quebrar. Então vou evitar um pouco essa área. Mais pra cá tem um mato um pouco alto. Se eu cair por aqui vai ser difícil de achar o drone, então acho que não vou voar por aqui. Tem alguns urubus, mas eu acho que eles não vão conseguir acertar o drone não. Até porque bem pequenininho. Então bora lá, bora tentar fazer esse voo aqui e espero que dê tudo certo. Já se inscreve aí no canal, deixa aquele like. Se tiver qualquer dúvida, é só perguntar aí nos comentários. Vou deixar também o link pro grupo do WhatsApp. Lá eu posso responder tudo bem mais rápido. Então entra lá no grupo pra fazer parte dessa comunidade. Já tem uma galera boa lá. Tem pouquinha gente, mas a gente vai crescendo assim, né? De pouquinho em pouquinho. Estou com 5 baterias 550 mAh carregadas. O objetivo aqui vai ser o seguinte. Descarregar essas 5 baterias, rotorar o drone no meio. O que acontecer primeiro? Até porque eu também trouxe algumas peças de reposição. E se acontecer qualquer coisa e eu conseguir resolver, eu vou resolver por aqui mesmo e continuar voando. Porque FPV é assim. Ficar tudo. Controle ligado. Óculos ligado. Ligar o drone. Esperar tudo conectar. Pra gente poder iniciar o voo. Vixe, rapaz. Saiu o drone todo. Tentar tudo inteiro. Bora tentar de novo. Se ele cair pra ali. Tá no lado. Óculos ligado. Óculos ligado. Óculos ligado. Óculos ligado. Óculos ligado. Óculos ligado. O negócio aqui é complicado. Deixa eu ir lá buscar ele. Tá aqui o bichinho. Ele. Rapaz, meu dedo tá tremendo aqui. Se liga. Óculos ligado. Óculos ligado. Caiu de novo. Rapaz, o negócio aqui é complicado. Mas é mais é a tremedeira aqui. Bora de novo. Tentar agora aí um pouquinho mais calmo. Um pouquinho mais calmo. Eu estou alinhando. Estou voando no modo angle mesmo. E aí E aí E aí E aí e agora sim parece que tá bem mais deixa eu vou vir para cá eu tô tremendo menos também então parece que tá mais tranquilo E aqui o voo é só nessa região aqui galera porque provavelmente eu vou cair mais vezes e aqui é mais fácil eu achar o drone eu acho que já já vai a bateria vai descarregar já está com um tempo de 4 minutos e 30 minutos que o drone está ligado eu tava ali ó a bateria já para descarregar vou tentar pousar aqui mesmo é parece que ele pousou direitinho tá aqui pegou um pouquinho de terra para tirar aqui a bateria eu gostei de ficar aqui tem essa só que eu fiquei ali embaixo agora eu vou ficar aqui nessa sombra porque ali qualquer coisa se ele cair eu tenho que descer e aí é um trabalho maior do mundo tá fazendo muito calor agora não tá chovendo né mas o calor tá impressionante então eu vou ter que subir isso aqui já larguei o controle aqui na beirada do negócio e galera primeira bateria já foi teve bastante queda no começo eu fiquei bem nervoso minha mão tava tremendo muito não tava conseguindo controlar direito é mas já tá bem melhor vou colocar essa bateria aqui e vou pegar uma nova e pelo tanto de queda que ele já levou e não deu em nada tá bem inteirinho tem um pouquinho só de aqui e terra não comeu grama nem nada e ele tá tá bem inteiro tá legal agora eu vou tentar levar as coisas para lá para aquela região porque eu fico naquela sombra e fica melhor porque se ele cair ali eu consigo recuperar ele rápido eu acho que eu vou descer por aqui agora só vou me lascar todinho mas bora lá ai e é parece que deu certo agora ali para aquela sombra e vendo que que dá eu vou ficar bem aqui nessa outra aqui ó parece ser mais interessante mochila já aqui no chão comprar uma boa porque mochila de fpv assim mesmo é para jogar no chão sem medo de sujar ao fundo dela já virou ali o fundo dela já tá todo sujo já liguei controle eu liguei o óculos eu liguei o drone e coloca ele aqui o drone já armou vou levantar a câmera um pouco vou tentar passar com ele aqui na minha frente bora lá e agora sim depois que faz aquele primeiro vôo e o segundo parece que o melhor e ainda tá ruim o pessoal a câmera ficou muito alta vou baixar um pouquinho essa câmera acho que talvez agora pegue até um pouco tá da do frame do drone mas tem problema não aqui é teste aqui não é para fazer um vídeo bonitinho não aqui é teste é tá pegando bem o frame do drone mas tá bem melhor e aprender com um drone no modo manual é complicado viu eu sei que não é o drone para para se pegar e para começar a trabalhar com ele não tem que treinar bastante e outra coisa simulador muito diferente disso aqui e sinceramente eu acho que não tem nenhuma comparação simulador bem mais tranquilo eu acho também tem muita a ver com relação a nervosismo eu estou sentindo que pelo menos no primeiro voo eu tava muito nervoso agora parece que eu tô mais tranquilo mas o dedo parece que tá travado cara e agora arriscar mais não arriscar mais e aí esse nervosismo E aí 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 Bateria baixa, vamos tentar chegar aqui. Faz o pouso, parece que foi perfeito. Tira a bateria. Cara, essa bateria é muito ruim de tirar. Gente, não sei se é o calor que tá fazendo aqui. Que eu tava cobrando um tempo bom, agora o calor é grande demais, eu tô suando muito. Não sei se é nervosismo, não sei se é calor. Vou nem mostrar a minha cara aqui pra vocês como é que tá, porque já é feia. Então antes de mostrar a sua água do jeito que tá aqui. O óculos, olha aí como é que tá o óculos. Aqui ó, tudo molhado. Rapaz, coisa de doido. Bateria da Action Can já tá pra descarregar. Vou trocar ela. Seguinte pessoal, eu já descarreguei aqui duas baterias do Pavo 20. Por enquanto muito nervosismo. Cara, a mão aqui no controle fica tremendo, tremendo, tremendo. E é porque eu tô voando no modo angle. Tentei voar no modo acro, mas muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Então, tô aqui no modo angle. Tô conseguindo voar mais ou menos bem. Cai muito no começo, agora não tô caindo tanto. Até fiz um pouso bem legal. Não imaginei que ia dar tanto tempo de vídeo, de treino. Por mais que a bateria seja só 4 minutos. Cara, isso aqui, pra quem tá começando pelo menos, é uma eternidade. Aqui na Action 4, que eu tô usando pra gravar, eu trouxe só duas baterias. Eu tenho três, mas eu trouxe só duas, porque eu pensava que não ia dar estudo. Uma já descarregou. Então, eu já tô fazendo umas considerações aqui. Provavelmente no meio do vídeo. Pra vocês já ficarem ligados. Vou deixar aqui mais imagens pra vocês, das outras três baterias. Não sei nem se eu vou dar conta de voar as três. Vou tentar. Mas, é isso aí. Drone armado. Eu acho que eu vou ficar bem aqui. Não tá fazendo tanto sol. Tentar um pouquinho mais de aventura dessa vez. E um pouquinho mais longe. Mas, também, nem tanto. O segredo aqui, é tentar manter uma certa velocidade. O que eu percebi é que, quando eu tô com uma velocidade maior, eu consigo controlar melhor o drone. Olha o cara aí. Olha o cara aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, o voo bem tranquilo, tá dando ali quase seis minutos já. Pessoal, o voo bem tranquilo, tá dando certo, tá dando certo. e é gente esse aqui foi bem mais tranquilo top demais o trono já arrumado a gente rapaz a decolagem agora não foi muito boa não e aí a a a a a Se inscreva no canal. Se o drone cai por aqui, eu estou lascado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 e o nervosismo é grande o a mão treme muito o drone não fica certinho aconselho vocês forem fazer os primeiros voos é vou na grama é onde tem uma graminha baixa tem uma quadra ali esportiva que atrás desse essa mini árvore e eu acho que até ele pede goiaba olha aqui gente vai pegar uma goiabinha aqui ó então assim tem esse tem essa quadra ali a ideia era voar lá dentro mas o chão lá é de cimento e o drone é cair muito então ia ficar todo ralado talvez até quebrasse ele aqui tá inteiraço cara inteiraço mesmo tem um pouquinho de sujeira só eu pensei até que ele ia ficar mais sujo mas é isso cara muito top e é isso muito obrigado valeu e falou olha aqui esse céu será que é um burro para comer Vou já ver se tem mais